sobre uma informação exclusiva que o senhor deu ontem, na noite de ontem, desse lançamento aí da Vanessa, que é ela pedindo licença para errar e falando que está na afrobetização, que foi um termo que ficou entre os mais comentados no Twitter, está todo mundo meio curioso com essa história aí. O senhor pode explicar um pouco para nós aí? Porque ela resolveu lançar isso aí, tem clipe falando mal de haters, sei lá o quê. É uma autocrítica? Olha, eu vou contar um pouco dos bastidores aqui com exclusividade para vocês. O que acontece é o seguinte, a Vanessa tinha uma equipe que cuidava da imagem dela durante o BBB, antes do BBB, durante o BBB, e até a entrevista do Fantástico. Era uma equipe, né? A Vanessa não terminou uma relação muito boa com essa equipe de assessoria de imprensa dela. Ela parece não... A gente leu aí que ela não gostou do resultado da entrevista do Fantástico, então isso pode ter motivado que ela resolveu mudar de equipe. E aí ela mudou para uma nova equipe de assessoria de imprensa, que tem analisado comportamentos, entrevistas e tal. Ontem essa equipe da Vanessa entrou em contato comigo falando que assistiu tudo que a gente falou aqui, Chico, sobre a Vanessa. As análises que eu fiz aqui sobre a Vanessa, que ela não estava preparada para o Fantástico, que ela não devia ter feito aquela entrevista, e tudo que a gente fez, e eles me falaram que a Vanessa queria passar essa exclusiva para mim, que era um novo direcionamento, né? Que eles tinham decidido para ela. Daí veio essas aspas, essas declarações da Vanessa, e aí eu me surpreendi que esse é um novo direcionamento. Ou seja, ela estava insatisfeita com aquela equipe, trocou, veio para essa, e essa é a ideia que eles tiveram para poder repaginar a Vanessa nessa final, que é colocar a culpa nos haters. Ela fez essa música aí que se chama Caça Like, Caça Like, e ela ainda fala, é um manifesto contra o linchamento virtual sem a troca, sem o diálogo. Ou seja, ela acha que a culpa é toda dos haters por tudo que ela fez, e aí ela fez essa música aí, Caça Like, e contou que ela está agora num processo que ela chama aí de afrobetização. que ela é uma equipe de doutorandos, mestres, isso tudo por conta do lance do racismo, né? Das acusações de racismo, que ela fez um vídeo assumindo, depois apagou o vídeo, aí no Fantástico falou uma coisa. Então, ela está nesse processo aí de afrobetização, e aí lançou essa música que chama Caça Like, em que ela fala na letra da música, ela pede licença para errar. Ou seja, errando mais uma vez, Vanessa pede licença para continuar errando, Chico Barra. E ela ficou nervosa quando chamaram de mimada, né? Mas é muito curioso isso, porque esse processo aí chamado afrobetização, ele parece não combinar muito com a letra dessa música, né? Porque é uma letra de uma música que meio que isenta ela de qualquer questão, e de que a culpa é dos invejosos de plantão, né? Ela é quase um beijinho no ombro que ela está mandando para qualquer reação negativa que tenha tido a respeito da participação dela no programa. Eu acho que é, não sei, acho que é um mote e uma linha narrativa até um pouco infantilóide, assim, né? Uma resposta meio birrenta para uma questão que foi vista com muita seriedade aqui fora, né? De muitas questões. Enfim, e aí tem algumas partes da letra, o Pazinho, que até me parece um pouco a história dela no BBB, em relação ao Davi, né? Que é bebendo ódio e nunca matando sede, né? Isso tem muitas passagens dela que era sobre isso, a relação dela com o Davi, era ela com ódio e tal, e tal, e nunca matando essa sede, sempre voltando para o mesmo assunto. Tinha um pouco disso, assim. E até acho que depois que ela saiu do BBB, até ontem eu falei que o melhor pós estava sendo dela porque ela tinha sumido, daí a gente não estava mais falando dela, eu senti que a galera deixou, ah, beleza, foi, tá bom, né? Tudo certo. Mas ela está voltando nesse assunto o tempo todo. Ela grava um vídeo, aí deleta. Aí grava outro vídeo. Aí o Davi faz alguma coisa que ela acha errado, e daí ela vai lá e fala assim, viram, 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 como se qualquer erro dele anulasse os erros dela. Então é uma falta um pouco de reconhecer as coisas que ela fez, e reformatar, e seguir em frente, mas não, ela fica voltando para aquilo, meio que para dizer, eu tenho mais razão que vocês ainda. Que é muito a postura que ela tinha lá no BBB também. Que é aquele lance que ela diz que os 55 dias não resumem a trajetória dela toda, e eu concordo, mas muito do que ela tem feito depois do BBB, na verdade, consolida o que a gente viu nos 55 dias. Então, em vez dela reformatar e buscar outras histórias, ela fica voltando para a mesma história. E aí vai ficando cada vez pior, na minha humilde opinião, Lucas Pazinho. Essa música aí é de uma vergonha alheia atroz. Eu queria aproveitar, Chico, já que a Vanessa analisou tanto os comentários que eu fiz sobre ela durante o BBB. Eu espero que ela assista esse nosso programa de hoje, né? E eu vou dar mais um toque para ela, né? Para a equipe, para a assessoria. Foi péssimo o que eles fizeram. Péssima essa estratégia de lançar essa música no dia da final do BBB, em que era um dia que todo mundo sabia que era o dia de falar sobre o campeão do BBB. Era um dia de falar sobre o Davi. Ela escolheu a hora do programa para lançar uma música em que ela tira a culpa dela por tudo que ela fez, coloca em haters, fala que é a falta de diálogo, pede licença para errar. Tem coisa que não é erro, Vanessa. Tem coisa da sua personalidade que não é um erro. Errar ali, todo mundo errou. Desculpa. Mas o que ela precisa fazer é mudar esse pensamento, mudar de assessoria de imprensa para continuar errando e pedindo licença para errar. Está péssimo. E outra, a música é ruim. A música é ruim, como várias outras que ela fez recentemente e talvez aí esteja parte da frustração da Vanessa também. Porque ela não está conseguindo decolar essa carreira musical dela, que eu acho que é o que ela queria, a intenção dela ali dentro do BBB. Então, assim, está tudo errado, está tudo ruim. Ela só vai aumentar as frustrações dela, terceirizando a culpa dela. Então, assim, se ela gosta das minhas análises aqui, eu deixo mais essa, Chico, para dizer que está péssimo. Péssimo. Essa música é ruim. Essa música é péssima. Escolheu um péssimo momento para lançar essa música. Não era o momento. Pai, faltando uma hora para o programa, não sei o que. Horrível. Péssimo. E, mais uma vez, um posicionamento que talvez ela não esteja ainda nem preparada para analisar. E não sei em que momento a Vanessa vai estar preparada para enxergar o que ela fez no BBB e sobre a vida dela, os direcionamentos dela. mas agora, certamente, ela não está preparada. Então, eu desejo boa sorte e que a Vanessa siga a vida dela com estratégias menos erradas. Te dou licença para errar, Vanessa, mas tem limite. Ô, Vanessa, peça licença para acertar. Uma vez que seja. Por favor. Ô, Pazinho, vamos falar de coisa boa, então. Vamos ler os superchats que o Brasil está nos enviando. Vamos ver o que o Brasil está nos enviando. Vamos ver. Graziela Souza, parabéns a todos vocês. Chico, você é maravilhoso. Lucas, incrível. Gratidão. Estou muito feliz por ser representada pelo Davi. Jovem periférico, negro, sofredor e guerreiro. Baiano, nordestino, brasileiro. Boa, Graziela Souza. Que mais. Fátima Rodrigues, o tempo que gastaram com aquele quadro de humor podia ter sido dado a...